Em tempos de coronavírus, um espirro, uma tosse, já são sinais de alerta. Como saber que estou com o coronavírus? Quem responde pra gente é a infectologista Miriam Dalben, que já aparece aqui pra gente na tela. Doutora Miriam, muito obrigada pela entrevista, por falar com a gente. Obrigada, é um prazer. Prazer é nosso. Primeira pergunta, como posso diferenciar o novo coronavírus de uma gripe comum? Olha, a diferenciação é feita só com o exame mesmo, né? Os sintomas, eles são os mesmos. Então, as pessoas com infecção pelo novo coronavírus, 86% delas tem febre, né? E normalmente elas têm febre, tosse, dor de garganta, nariz escorrendo. Tem pessoas que não apresentam febre. No caso dessas pessoas que não apresentam sintomas, é mais preocupante? Porque ela pode transmitir por um número maior de pessoas sem saber? Isso, isso é uma das preocupações que a gente tem. Então, a gente sabe pelos trabalhos que as crianças, elas costumam ter sintomas mais leves ou serem mesmo assintomáticas. Por isso que a gente acredita que as crianças, elas são um elo importante na transmissão do novo coronavírus. Porque por não apresentar infecção, infecção não, por não apresentar sintomas, mas muitas vezes os pais acabam não dando tanta atenção e elas ficam um elo de transmissão. Normalmente as pessoas apresentam sintomas a partir de quantos dias depois que ela é infectada? Então, a maior parte das pessoas, a partir do momento que elas entram em contato com uma pessoa e se infectam com o vírus, elas passam a apresentar sintomas em 3 a 7 dias. Mas esse período de incubação, que é esse período entre o momento que a pessoa se infecta com o vírus e o momento em que ela começa a apresentar sintomas, ele pode ir até 14 dias. Então, na maioria dos casos, em 3 a 7 dias, mas pode se estender até 14 dias. Apresentou o sintoma, é melhor já procurar um hospital ou aguarda mais um pouco, fica isolado em casa para ver como vai, se vai se recuperar logo, se realmente a situação vai piorar? Como é que a pessoa tem que proceder? Então, nesse momento, a gente está orientando que as pessoas só procurem um serviço de saúde mesmo se elas apresentarem sintomas graves. Então, se elas estiverem se sentindo muito mal, se elas apresentarem o que a gente chama de desconforto respiratório, então uma dificuldade para respirar, aí sim elas devem procurar um médico. Se elas estiverem com sintomas igual de uma gripe comum, igual, normalmente as pessoas quando têm gripe, elas não procuram um médico, elas esperam um pouquinho em casa para ver se vão melhorar sozinhas. Então, se elas tiverem sintomas leves, elas não precisam procurar o serviço de saúde. A gente espera que com o aumento no número de casos, a demanda pelo serviço de saúde aumente muito. Então, a gente tem que reservar mesmo o serviço de saúde para aquelas pessoas que realmente estão precisando, que são as pessoas que apresentam um quadro clínico mais grave. Aquela pessoa que veio do exterior ou apresentou algum tipo de sintoma, então é melhor ela evitar encontrar com idosos, com gestantes, é isso? Isso. Então, tem duas coisas importantes que a gente tem que falar. Então, quem voltou do exterior ou teve contato com algum caso suspeito ou algum caso confirmado e não apresenta sintomas, não precisa de forma nenhuma procurar o serviço de saúde. Não tem benefício dessa pessoa colher o exame se ela está assintomática, sem apresentar sintomas. A pessoa que voltou do exterior ou teve contato com um caso suspeito ou um caso confirmado, se ela não apresenta sintomas, ela deve evitar de ter contato com o grupo de risco, que são as pessoas acima dos 60 anos ou as pessoas que têm algum imunossupressão, então o sistema imune mais debilitado. Por quê? É raro, mas existem algumas evidências na literatura médica que elas podem começar a excretar o vírus, a transmitir o vírus para outras pessoas um pouquinho antes de apresentar sintomas. Então, o ideal é que elas não tenham contato mesmo com essas pessoas do grupo de risco. Voltando a falar das crianças, que eu fiquei ainda em dúvida, elas são mais resistentes, é isso? São. Então, quando a gente avalia os trabalhos que já foram publicados até o momento, a gente vê que as crianças, elas costumam ter uma doença bem leve, né? A mortalidade nas crianças, até 19 anos, ela foi próxima a zero, né? E as crianças que apresentam sintomas, elas apresentam sintomas de forma muito leve. Existe uma porcentagem das crianças que você, nas quais você detecta o vírus, se você coletar o exame, mas que elas não apresentam sintoma nenhum. Isso mesmo os bebês, os recém-nascidos? Então, a gente não tem, nesses exames que a gente tem publicados até hoje, a gente não tem avaliação desse subgrupo que a gente chama, desse grupinho dos recém-nascidos, para saber como a doença se comporta nos recém-nascidos, né? Então, a gente não tem muitos recém-nascidos nessa casuística ainda. Então, pode ser que os dados mudem um pouco. O que a gente tem de informação relacionada a recém-nascidos são, na verdade, é um estudo só que foi feito com mães que estavam com coronavírus gestantes e que tiveram as crianças. E aí eles fizeram um exame para o coronavírus no líquido amniótico, nos bebês que nasceram, no leite materno e eles viram que os bebês que nasceram não contraíram o vírus enquanto estavam no útero das mães com a doença e que não foi detectado o vírus também no leite materno. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você. Obrigada. E você, gostou do conteúdo? Já que você está aqui, aproveite para se inscrever no nosso canal. Não esqueça de ativar a notificação para ficar bem informado.